Eu fiz esse exercício com o Fael aqui, recentemente, no Fala É, e eu queria fazer com você. Tá. Que é... Hoje, você já teria uma lista de dispensa do Cruzeiro, pensando na próxima temporada? Você já teria? Eu tenho três nomes que eu gostaria, que eu dispensaria. Três nomes. O Gilberto, dispensaria. O Nicão, eu dispensaria. E hoje, por mais que eu tenha defendido no programa em alguns momentos, mas eu acho que o ciclo do Machado no Cruzeiro já está no final. Seriam esses nomes, assim, de imediato. É lógico, gente. Tem o Neres, que a gente não gosta, mas eu, particularmente, acho que ele evoluiu bastante. Você tem o Castan, que hoje tem sido... Eu critiquei muito, mas hoje, na zaga do Cruzeiro e tal, mas... Faria uma falta danada. É. O Castan não jogando hoje pelo Cruzeiro. Apesar de o zagueiro do Cruzeiro ter batido aquele lateral tosco nesse último jogo, horroroso. Mas se você pensar pra mim, virar pra mim e falar assim, vários jogadores assim e tal, numa desconstrução de elenco, hoje, dos titulares, eu ficaria com muito pouco. Talvez ficaria com o Arthur Gomes. Manteria o Bruno Rodrigues, por já ter ali uma condição de percentual de direitos econômicos. Pra surpresa de muitos, eu não dispensaria o Rafael Cabral. Manteria o Marlon, manteria o Willian, mas colocaria uma sombra bacana. Palácio também não seria preferido no meu time, mas hoje, na minha lista dispensa, hoje. Hoje. 4 de setembro, né, de 2023. Hoje é 4, cara? 5. 5 de setembro de 2023. Hoje, na minha lista dispensa, estariam Gilberto, Nicão e Machado, que são jogadores que... Falando sobre o Gilberto. O Gilberto, pra você, foi uma grande decepção? Grande decepção. Porque quando o Cruzeiro acerta com o Gilberto, eu que acompanhei alguns passos do Gilberto, né, vendo jogos, sempre foi goleador, matador nato. Quando ele chegou, eu queimei minha língua negativamente, nesse caso, né, eu falei, vai dar certo. Foi uma grande decepção. Demais. Você tem, pô, Gilberto, quando passa pela Europa, por exemplo, você tem vários vídeos dele que você fala, caraca, mano, olha com quem o cara jogou. O cara é ídolo no Bahia. No Bahia, muito ídolo, apesar do descenso do Bahia no ano de 2021. E foi um cara que a gente via ele jogando 2021 no Bahia, falava assim, mano, esse cara tá voando. E no Cruzeiro ele não consegue ter isso. Chega o ponto do camarada aparecer, o rosto dele no telão do Mineirão e a torcida, antes do jogo, sabe, o cara se relacionado pro jogo. Tamanha branca. Muita frustração, gostaria muito que desse a volta na carreira, mas eu acho que hoje, se você relaciona até o Gilberto pra um jogo como titular, nossa, é até perigoso.